A mente humana é um ponto cego, enquanto que o espírito é a visão de que o ser humano dispõe acerca da vida. Se o ser humano utiliza apenas o seu cérebro como forma de análise das situações, dos eventos e dos acontecimentos recorrendo apenas à mente sempre, ele vai perdendo cada vez mais a percepção, porque neste ponto cego a sua visão da vida se torna reduzida. A sua visão da vida é limitada, completamente atrofiada, amarrada e sem uma capacidade de expansão, porque a expansão está no espírito. A expansão é do espírito, porque o espírito se expande, porque ele é pronto. Cristo já disse há dois mil anos, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. E a mente, por sua vez, o cérebro é ainda a carne. Por mais que os pensamentos sejam abstratos, por mais que as palavras utilizadas por alguém pareçam ter uma origem lá muito elevada, são apenas produtos e subprodutos da própria mente, enquanto que as intuições são produtos do espírito. E são justamente as intuições que brotam de dentro para fora, que expandem a visão do ser humano, a sua percepção, a sua sensibilidade, a sua capacidade de interagir com a vida e se posicionar corretamente. E quando a intuição flui, quando a vida intuitiva funciona, depois sim a mente cumpre uma função. Mas lá no fim da linha, como o último posto para que o ser humano possa, então, interagir aqui na matéria grosseira, mais densa, com os eventos externos, utilizando a mente como uma espécie de aparelho decodificador, para poder pensar, para poder elaborar pensamentos, para poder interagir. Mas a fonte propulsora disso tudo deve ser o espírito. E se a fonte propulsora, esta vontade espiritual está à frente, o ser humano, ele não vai se limitar ao ponto cego, que é a mente humana. A mente humana sozinha, quando opera sem a condução do espírito, é um ponto cego, que torna o ser humano cego limitado e incapaz de viver. E este é o problema desta humanidade moderna, porque a modernidade foi justamente resultado desta elucubração mental, desta masturbação mental, desta megalomania mental, de criaturas humanas cada vez mais afastadas do espírito, cada vez mais atrofiadas e bloqueadas espiritualmente, confiando apenas na mente humana. E esta mente, desligada da fonte interior, que é o espírito, passou a fazer as coisas apenas do seu jeito, a reconfigurar a sociedade humana ou as sociedades humanas, isso ao longo de anos, décadas, séculos e milênios, e hoje estamos aí. E constituímos hoje uma humanidade atrofiada, uma humanidade cega. Humanidade cega é esta, que é resultado deste ponto cego que é a mente humana. Então, quem está apenas na mente, ele tem uma percepção muito reduzida. Para ele conta apenas o quê? As aparências, a fama, o poder, o dinheiro, a glória, a projeção, ou aquelas comodidades mais medianas e medíocres daquele que apenas quer ter o seu empreguinho ali para sobreviver, sem precisar pensar sobre o sentido da vida e o porquê de ser da existência de cada um, encontramos pessoas tamanhamente bloqueadas e incapazes de utilizar o espírito nas diferentes camadas sociais, entre as camadas mais elevadas, as camadas médias e as camadas mais humildes, bem, entre aspas, que dispõem de menos recursos materiais. A limitação espiritual não é característica de uma camada A, B ou C, mas todas as camadas sociais sofrem deste mal, porque em todas as camadas sociais existem hoje indivíduos que dispõem apenas da mente humana para direcionarem suas vidas. E aí é que está o grande erro, o grande engano e a maldição, porque o ser humano não é a sua mente. O ser humano não é a sua mente. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser compreendido. Para além da mente humana, existe todo um mundo interior de intuições. Mundo interior este que está bloqueado, atrofiado, na maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas segue tateando pela vida, seguindo fulano A, B ou C, seguindo a direita, seguindo a esquerda, seguindo o centro, seguindo os líderes religiosos ou os ateus militantes de plantão. O que mais se observa por aí são pessoas incapazes de governarem e de administrarem suas vidas que jogam suas parcas existências nas mãos de alguém para que este administre a sua vida. Algo impossível porque cada um precisa ser responsável por si mesmo. Esta é a suma responsabilidade na vida de cada pessoa aqui. chamar para si a responsabilidade, fazer o seu trabalho interior primeiramente, para depois dispor de critérios para fazer o trabalho exterior. Mas se o ser humano não faz o trabalho interior primeiramente, o trabalho exterior haverá de ser mal feito. O trabalho exterior objetivará apenas riqueza, projeção, prazeres, comodidades, mediocridades, as indecências, a sensualidade vagabunda dos dias atuais. Ou seja, sem um trabalho interior, sem um trabalho interior executado com qualidade, os trabalhos exteriores dos seres humanos também não vão dispor de qualidade. É assim. E onde a mente governa tudo, onde este ponto cego governa tudo, é claro que tudo haverá de ir de mal a pior. Basta olharmos para a sociedade humana, na política, na economia, na vida pública, na vida privada das pessoas, nas religiões, o que são as religiões hoje, se não o mercantilismo podre, ou as espiritualidades bagaceiras que são vendidas por aí, ou os ateísmos militantes com suas indecências comportamentais. Basta olharmos para qualquer tipo de grupalismo, para qualquer espécie de ismo, que se pode observar facilmente o quão as coisas estão indo mal, porque os seres humanos hoje não dispõem de referências, porque estão num ponto cego. Estão apenas na mente. O espírito dorme lá nas profundezas, não se faz perceber, não consegue se fazer perceber, porque o excesso de mente acabou soterrando a vida interior da maioria esmagadora das pessoas. Eu falo isso em todos os meus vídeos, porque é justamente isso que precisa ser percebido. Mas isso passa batido pela maior parte das pessoas, porque quem está apenas na mente, apenas no cabeção, apenas neste ponto cego, não consegue sentir as minhas palavras lá no fundo do coração. O que eu falo precisa ser acolhido lá no fundo do coração. Isso não é para a mente, porque a mente não capta o que é espiritual. A mente se ocupa e se preocupa apenas com as questões da matéria grosseira mais densa, porque a mente sozinha é um ponto cego que torna o ser humano cego, impossibilitando-o e impedindo-o de se desenvolver espiritualmente, porque sem a atuação do espírito não há desenvolvimento espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!